Vê o que chegou, eu estava esperando muito ansiosa e preocupada com essas meninas aqui dentro Esse é o meu recebido, vou abrir junto com vocês, vamos ver como que elas estão Que hoje já vai fazer, foi postada no dia 24, mas a pessoa tira a terra da raiz dela Uns dois dias antes, quer dizer, dia 21, 22, elas já estavam secando para poder vir Então agora eu vou abrir junto com vocês, acabou de chegar nesse calor intenso Depois daqui eu vou colocar para hidratar, tomara que venha identificadas, né? Eu espero que estejam todas identificadas Muito ansiosa para ver elas, gente, muito ansiosa para ver elas Estou apaixonada, muito apaixonada Ai, gente, que delícia Vou até Olha, veio um papel Ai, ai, cuidados no cultivo, aqui está ensinando como cultivar Vou guardar com carinho Mesmo eu já tendo uma vasta experiência com elas Gente, eu acabei de lavar meu cabelo, tem uma bagunça Ai, que linda Tomara que elas não sentiram tanto, né, gente? Tomara Ai, gente, que linda Não tem nome, mas Olha, gente Olha Essa eu acho que é o cachofra Vou deixar aqui Que linda, gente Ai, que linda Essa será Essa será Oh, meu Deus Eu não sei Não veio identificação Mas depois eu vou ver cada uma que está lá na lista, né? Que a menina mandou E vou Olha Essa aqui é gigante Essa é gigante Ai, gente, apaixonada Nossa senhora Olha Que linda Essa aqui eu sei que é roxaviana Meu Deus Que não sentiu tanto, gente Algumas folhinhas Eu vou Não tem nem a especificação na folha Não tem Ó Essa aqui ainda está um pouquinho úmida ainda Vocês acreditam? Olha, gente Olha Que lindeza Ai, que linda Uma manhã Uma de mais Meu Deus Que coisa Maravilha Vou colocando aqui Pra me tirar depois Olha Essa aqui Outra gigante Ai, gente Olha Que golpinho do lixo Agora a gente volta É porque a gente gosta A gente ama Que coisa Mais linda Gente Nem sentiu Tanto, tá? Olha Que coisa mais linda Olha Meu Deus Meu Deus do céu Que coisa bonita Que coisa bonita, gente Precisa arrumar um saquinho Pra me colocar, né? Precisa arrumar um saquinho Vou colocar aqui Ali já tem quatro Entender Gente Gente De Deus Que lindo Maravilhosa Também não vê Identificação Não estão identificadas Depois eu vou olhar lá E vou escrever na folha A identificação delas Faltou identificar, né? Se é uma pessoa Que se é uma pessoa Que está começando Olha Que linda, gente Maravilhosa Essas duas Acho que essa Que eu pedi Foi duas mesmo É Maravilhosas 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 Ah, línguas Essa aqui Eu sei que é a línguas Ai, a línguas A línguas Apodreceu Uma folha Ó Essa folha Tá podre Olha Que coisa mais linda Gente, a línguas Olha E aqui Vamos ver Quem está aqui Seis, sete, os, nove, dez Ah, tá As outras estão aqui Essa aqui é a Trompete, né? Trompete E essa é a Depois eu coloco Gente, que coisa bonita Mas estão todos aqui Do jeitinho que foi prometido Chegar, chegou Muito feliz com minhas meninas Agora eu vou colocar Para hidratar Depois de hidratar Eu vou colocar elas na terra Esperar o desenvolvimento E o cultivo maravilhoso E o cultivo maravilhoso Estou muito feliz Muito feliz Quando chegar mais Eu mostro